Levanta o pobre do pobre, olha só, levanta o pobre do pobre e desde o esterco exalta o necessário. Irmãos, esterco, esterco é estrumbe de animais, é ou não é verdade? O esterco é estrumbe de animais, agora veja só, o que Deus está falando aqui, é que ele pega alguém lá do meio das fezes de um animal e faz assentar entre os briscos. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Você está entendendo isso aqui? Levanta o pobre do pobre e desde o esterco exalta o necessário. Ovado seja o mesmo.